Música Uma fatalidade ocorrida com a ciclista Marcela Nogaroto no ano de 2014 motivou o vereador Noilton Ramos para a criação de uma semana especial em Taubaté de valorização à vida. Quando ela esteve acidentada e quando esteve no hospital, os ciclistas, nós todos, fizemos um movimento muito grande porque o estoque de sangue estava muito baixo e ela precisou de bastante sangue. Então, esse movimento todo dos ciclistas surtiu um efeito muito grande. Houve uma quantidade de sangue recolhido que, assim, impressionou o pessoal do hemunúcleo. Então, isso me chamou atenção no sentido de que quando, infelizmente, acontece algo desse tipo e quando existe esse apelo, há uma comoção geral e as pessoas se sentem motivadas, principalmente a juventude, traz uma conscientização. Conscientização é a palavra de ordem. Visando a diminuição da violência contra os ciclistas no trânsito, o foco também é tornar Taubaté em uma cidade que incentive o uso de bicicletas, veículo sustentável que enriquece a qualidade de vida. Através de palestras, workshops, de treinamento, até como o cidadão fazer pequenos reparos na bicicleta, a conscientização na questão da segurança, a conscientização de como você colocar esse meio de transporte juntamente com outros meios maiores, que é o carro, ônibus, caminhão. Então, seja, trazer uma conscientização porque todos nós, ora somos motoristas, ora somos pedestres, ora somos ciclistas, então trazer essa conscientização melhorando a qualidade de vida do cidadão, trazendo ele mais num aspecto assim, ele pensar, voltar um pouquinho para si, voltar, recuar um pouquinho e deixar um pouco esse corre-corre, esse estresse que parece que não, mas traz doenças, traz preocupação e vai matando o cidadão aos poucos. Então, vamos viver, vamos viver melhor, vamos usar mais a bicicleta, vamos andar mais a pé, vamos deixar um pouco o carro na garagem, parece que não é possível num mundo tão corrido, tão globalizado, mas tudo vai ser possível. Aprovada pela Câmara e sancionada pelo Prefeito, a Semana Sangue Bom Marcela Nugaroto passa a fazer parte do calendário oficial da cidade. Para isso, a administração já viabiliza a estruturação dos eventos e demais atividades a serem desenvolvidas. Nós da Secretaria de Cultura vamos estar dando apoio às demais secretarias que vão estar envolvidas na semana, do de 24 a 30 de junho e com o que for necessário, porque a gente entende essa lei como de extrema importância e uma bela homenagem para a Marcela que teve essa fatalidade e vamos fazer de forma com que mais pessoas possam se conscientizar o uso correto da bicicleta para que a gente evite esse tipo de tristeza no nosso município também. Além disso, um dos principais temas propostos para a semana é a doação de sangue. O Hemonúcleo de Taubaté é o principal responsável pela distribuição de sangue dos hospitais da região, o que torna as doações sempre bem-vindas. O Hemonúcleo fica na rua Joaquim Távora, sem número, anexo ao Hospital Universitário de Taubaté. Para doar, o telefone para contato é o DDD 12 3622 5410.